Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim tá aqui pra um vídeo muito legal porque é o vídeo de modinhas da quarentena porque assim gente, se teve uma coisa que surgiu nessa quarentena foi modinhas, né? Todo mundo seguindo... não teve ninguém que não seguiu alguma modinha que atira a primeira pedra quem não seguiu nenhuma modinha na quarentena e como todo ano eu faço algum vídeo de modinha, modinha de alguma coisa cá estou eu pra fazer modinhas da quarentena já vai deixando seu like aí nesse vídeo que é muito, muito, muito importante ajuda muito no meu trabalho não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito aqui nesse canal eu tô esperando, vai, se inscreve aí logo se você ainda não ativou o sininho, ativa também pra receber todos os vídeos aproveita pra me seguir lá no Instagram porque eu tô lá 24 horas por dia inclusive eu posto fotos maravilhosas então me segue lá, tá? continua assistindo o vídeo e vem comigo gente, antes de eu começar o vídeo eu só queria dizer que o meu cabelo tá meio feio porque eu tentei enrolar e ele não deu certo e é isso primeira modinha da quarentena foi o famoso Tik Tok, gente assim, todo mundo se rendeu ao Tik Tok até meus priminhos se renderam ao Tik Tok até minha tia que decidiu que queria gravar Tik Tok todo mundo tá no bendito do Tik Tok, gente inclusive produção que no caso sou eu mesmo coloca aí os Tik Tok meus aqui na tela pra galera ficar interessado e ir lá me seguir, por favor gente, é óbvio que eu sou mais bonita por foto se fosse pra ficar feia na foto também eu nem tirava Jesus pra quem fala que é besteira se maquiar em casa só pra tirar foto não é besteira é investimento para com isso empresária aí tem a galera que assim decidiu gravar challenge os que decidiu gravar vídeo dançando os que decidiu gravar vídeo engraçado os que só ficavam lá e não faziam absolutamente nada e ganham curtido e visualização mesmo assim aí apareceu um povo do Aleila no Tik Tok e começou a ficar rico e é isso aí, gente é Tik Tok e o Tik Tok vai continuar porque todo mundo ama segunda modinha da quarentena o famoso tie-dye, gente eu não me rendi a essa porque primeiro que tudo que eu achava pra comprar era muito caro e meu orçamento está curto esse ano e aí, gente, que eu tenho preguiça de fazer não tenho dom pra ficar fazendo essas coisas aí aí eu pensei putz, vou pegar uma roupa e se eu estragar minha mãe vai brigar comigo aí não fiz também não comprei não me rendi a essa tendência acho bonita porém, né não sei também assim, gosto e não gosto sabe aquela coisa que você gosta mas você fica meio assim tipo, será que eu vou usar? é isso, entendeu? mas não me rendi a essa inclusive, gente, assim foi uma fase tie-dye em tudo tie-dye na máscara tie-dye na roupa tie-dye no sapato em tudo até no cabelo o povo estava fazendo tie-dye é uma loucura terceira modinha dessa quarentena foi como? live todo dia, gente era live de manhã de tarde, de noite você entrava lá no Instagram tinha tanta live que você nem sabia pra que rumo você ia inclusive eu fiz várias lives também, gente nunca fiz tanta live na minha vida como eu fiz no começo da quarentena acho que tava todo mundo tipo assim acho que o mundo vai acabar vamos fazer todas as lives de uma vez porque todo dia tinha live, gente era tanta live de cantor que eu não aguentava mais assistir live já sabia todas as músicas de cor já sabia cada coisa que a pessoa ia fazer na live e quem nunca tinha feito live na vida se rendeu as lives e todo mundo percebeu como a internet era importante aí até meu pai que não curte muito a internet percebeu a importância da internet até ele tava viciado nas lives do Fernando Sorocaba quarta magia da quarentena foi a famosa mecha na frente gente uma mecha aqui outra mecha aqui quase que eu me rendi a ela mas minha mãe não deixou não porque minha mãe não gosta que eu pinte o cabelo então não me rendi mas gente a famosa mecha é girl que fala né acho que é enfim que tá todo mundo com essa bendita dessa mecha gente ainda bem quando eu fiz essa loucura porque eu não acho bonito não mas todo mundo que eu conheço decidiu meter essa bendita dessa mecha na frente no cabelo e aí era mecha platinada era mecha colorida mecha de tudo quanto é jeito quinta modinha da quarentena era o famoso hashtag TBT que a pessoa saia furava a quarentena mas postava com a hashtag TBT pra parecer que era antigo mas só pegava trouxa né porque quem conhece a pessoa de verdade sabe que aquilo ali não tinha nada de TBT não mas assim foi tanta gente postando a hashtag TBT que eu nunca vi tanto TBT na minha vida e inclusive gente que falava ah não tô só com a minha família ah não tô só com a galera que mora comigo aí a pessoa falava não tô em casa quando você ia ver tinha outra pessoa que postou a história com essa mesma pessoa que falou que tava em casa resumindo a quarentena foi um eterno TBT sexta modinha da quarentena foi a máscara em todo lugar menos no rosto gente porque assim foi máscara na cabeça máscara de colar máscara de tudo menos no rosto e até agora as pessoas ainda não entenderam que a máscara a gente usa no nariz e na boca porque tem gente que usa máscara pra baixo do nariz outros que usa máscara no queixo e acho que as pessoas não conseguiram entender que a máscara tem o propósito de proteger você do covid acho que não entrou isso ainda na cabeça de certas pessoas entendeu e assim gente foi tenso foi tenso porque as vezes a gente chegava nos lugares e a máscara tava pendurada nos lugares mas menos na cara da pessoa sétima magia da quarentena foi máscara de tudo gente começamos com as máscaras descartáveis evoluímos pra máscara de tecido e de repente a gente já tinha máscara de tudo o povo tava até usando sacola como máscara aí máscara de crochê aí o povo esquecia a máscara no meio do caminho tirava a calcinha e fazia de máscara brasileira é uma loucura né gente e aí gente surgiu máscara de tudo até do que você pensou que não dava pra fazer uma máscara o povo conseguiu fazer oitava magia da quarentena é uma coisa que eu acho que tava em promoção a famosa lipo led porque foi tanta gente fazendo essa lipo led e não só famosa não tá gente o povo que eu tenho lá no facebook que eu sigo no instagram também fez e eu acho que devia estar em promoção porque pra tanta gente ter feito essa bendita dessa lipo led ou era promoção eu não sei de onde esse povo tirou tanto dinheiro não porque assim essa cirurgia é cara viu gente muito cara inclusive pra quem não sabe e aí uma galera lá que vive falando que não tem dinheiro foi lá e fez a cirurgia eu falei gente do céu onde esse povo tirou dinheiro pra fazer essa cirurgia que o trem é cara a pessoa espirrava botava lá a cara de subir falando a pessoa tossia coronavírus então assim tudo gente até eu usava o meme da cara de bi pra tudo até a figurinha dela na telap eu fiz questão de ter aí eu já tinha o vídeo também alguém espirrava alguém fazia alguma coisa alguém mandava um áudio tossia no meio do áudio e eu já mandava a cara de bi gente sério tudo era coronavírus entendeu a pessoa respirou coronavírus e a décima amores vindo da quarentena que foi assim uma coisa que todo mundo se rendeu gente todo mundo todo mundo até meus amigos que falavam que não gostavam de fofoca se rendeu aos instas de fofoca gente eu nunca vi um negócio bombando tanto nessa quarentena como instas de fofoca gente juro tinha dias assim que eu ficava viciada naquilo que eu ficava toda hora atualizando pra ver se tinha alguma fofoca e o negócio é viciante né então assim todo mundo decidiu ir lá seguir os instas de fofoca todo mundo viciado em ver fofoca e foi tanta separação nessa quarentena tanta gente que ficou grávida que assim era fofoca o dia inteiro você não parava porque o negócio ali não parava de atualizar bom gente esse foi o nosso vídeo de modinhas da quarentena se eu esqueci de alguma por favor comenta aqui embaixo tá bom que eu quero saber qual que eu esqueci e assim gente me fala pra vocês qual que foi a modinha dessa quarentena mais marcante comenta aqui embaixo que eu quero saber deixa o seu like aí no vídeo que é muito 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 importante pro meu trabalho me ajuda muito se você ainda não é inscrito aqui no canal não esquece de se inscrever que você também me ajuda muito se você ainda não ativou o sininho por favor ativa aí pra você receber todos os vídeos tá e se você ainda não me segue no instagram tá aqui embaixo tá bom me segue lá porque tem fotos super legais todos os dias então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau